É, nós temos dados, mas ainda não o fecho final, né? Temos dados parciais, quase finais, né? Sim. Então, aí é o município de Caseiros com mais de 97% de comprovação de vacinação e dos bobalinos e bovinos, Lagoa Vermelha acima de 93% e Capão Bonito acima de 91%. Talvez subam mais um pouquinho ainda esses dados, porque o pessoal ainda está lançando as vacinações e estão findando o prazo de 30 para a entrega da nota de vacina, né? Enfim, vamos ter algum ajuste ainda por causa que utilizamos as ferramentas como o WhatsApp e o e-mail e talvez a gente tenha que corrigir alguma coisa, né?